176, olha a pizza, 176, ela é meio confusa, tá? O que que ele quer? Deixa eu só dar uma explicada aqui na questão antes de ler, tá? Ele conta uma história, tá? Ele conta uma história e aqui nas opções ele dá as imagens dessa história, tá? Então a gente tem que ler a história, né? Ler a questão e descobrir a ordem cronológica das imagens, tá? Só que os textos você vai ver que não ajuda muito não, hein? Tá? Isso aqui com certeza muita gente se enrolou. Então vamos aqui com calma, tá? Eu vou marcar os eventos aqui de amarelo, depois a gente bota aí primeiro, segundo, terceiro ou quarto, tá? Então vamos lá, coloquei uma pizza no forno às 8, no momento em que o cachorro saiu para o quintal. Então aqui já é a primeira, o primeiro momento ali das imagens, tá? Só que esse é o primeiro que ele conta, né? Não necessariamente o primeiro. Primeiro na ordem cronológica. Vamos ver se depois ele não bota nada no lugar. Ó, após 15 minutos, então já é depois. Então aqui teoricamente esse aqui é o primeiro ainda. É o primeiro acontecimento aí. Ah, então após 15 minutos, né? Ou seja, depois de botar a pizza no forno, o telefone tocou. Então o telefone tocou, atendi e fiquei 4 minutos conversando. Então o telefone tocou, atendi e fiquei 4 minutos conversando. Então aqui provavelmente, né? Pode ser inicialmente a segunda cena da ordem cronológica. Mas aí logo ele fala, ah, lembrei que 5 minutos antes, ou seja, aconteceu algo antes dele atender o telefone. Então essa aqui já não é a segunda, essa aqui já é a terceira. A terceira cena aí na ordem cronológica, tá? E aí, ó, ah, lembrei que 5 minutos antes de o telefone tocar, meu vizinho tocou a campainha. Eu atendi e ele disse que iria pegar uma encomenda no correio. Então essa aqui já tomou o lugar ali da anterior, do telefone tocando, tá? Então vamos lá, ó. Aí ele continua, né? Eu pedi para que ele pegasse a minha também. Então ele foi lá pegar a encomenda dele. Nossa conversa durou 3 minutos e após 30 minutos ele voltou com a minha encomenda. Então após 30 minutos ele voltou com a minha encomenda. Essa aí pode ser a quarta, né? A quarta cena. Teoricamente pode ser, mas vamos ver. Pode ser, né? Não sei. E aí ele fala, eu abri a porta para atendê-lo. Isso ainda está nessa mesma cena, vou até aumentar aqui. Quando o cachorro aproveitou para entrar em casa. Essa aqui é a mesma cena. E aí ele fala, nossa conversa durou apenas 2 minutos, mas a pizza não queimou porque eu já tinha tirado do forno 15 minutos antes de me despedir do vizinho. Ou seja, antes dele voltar com a encomenda, ele já tinha tirado a pizza do forno. Então esse outro acontecimento, de já ter tirado a pizza do forno, aconteceu antes do que essa daqui. Então essa daqui não é a quarta. Essa é a quarta e essa é a quinta. Pareceu confuso. Agora a gente vai buscar. É porque aqui a questão é muito longa, né? Seria bom a gente estar lendo o texto e vendo as imagens. Mas, agora ele fala que os quadrinhos estão dispostos em ordem aleatória. Representa a situação descrita, mas o raciocínio é um determinado tempo que é a pizza no forno. A ordem cronológica, ele quer a ordem cronológica dos acontecimentos. Como eu tinha explicado lá no início da questão. Então agora vamos ver a frase e vamos ver a imagem certa. Vamos lá. Coloquei a pizza no forno às 8 horas. Então vamos ver qual é. Aqui, colocar a pizza no forno. A 2 e a 5 são de colocar a pizza no forno, tá vendo? Só que tem acontecimento mais. Momento em que o cachorro saiu para o quintal. Então além da pizza, o cachorro saiu para o quintal. Então essa 5 aqui seria a primeira em ordem cronológica. A segunda. Essa aqui já foi. A segunda seria aqui. Meu vizinho tocou a campainha. Eu atendi e ele disse que iria pegar uma encomenda no correio. Então a 2 é ele conversando com o vizinho. A 1, ele está conversando com o vizinho, mas tem um cachorro. E ele não falou nada de cachorro lá. Então só pode ser a 4. Certo? Então a 2 já foi. A 3. O telefone tocou e atendi. E fiquei 4 minutos conversando. Então o telefone tocando. O telefone tocando só tem o 3, né? Então o 3 é o terceiro em ordem cronológica. Agora os dois últimos, ó. Então o 3 já foi. 4. Eu já tinha tirado a pizza do forno 15 minutos antes. Então a 4 é ele tirando a pizza do forno. Ah, que seria aqui a 2, né? E a última é essa que sobrou, né? Que é ele atendendo, pegando a encomenda. E o cachorro voltando. Tá? Então temos em ordem cronológica 5, 4, 3, 2 e 1. Que é a opção 5, 4, 3, 2 e 1, letra E de elefante. Tá? Diz Reacto. Diz Reacto. Diz ? C desconoccia. Basta.